Eu bebo na quinta, sexta, sábado e domingo Eu bebo whisky com cerveja, gelo e vinho Pode ser do caro, do importado ou do barato Mas gosto daquele que dá um bom resultado Eu disse, hoje eu vou beber, hoje eu vou chapar Vou encher na cara, hoje eu vou farrear Hoje eu vou beber, hoje eu vou chapar Vou lá pro boteco, hoje eu vou me acabar Leitor dos milagros, fones do Brasil Eu bebo na quinta, sexta, sábado e domingo Eu bebo whisky com cerveja, gelo e vinho Pode ser do caro, do importado ou do barato Mas gosto daquele que dá um bom resultado Eu disse, hoje eu vou beber, hoje eu vou chapar Vou encher na cara, hoje eu vou farrear Hoje eu vou beber, hoje eu vou chapar Vou lá pro boteco, hoje eu vou me acabar Hoje eu vou beber, hoje eu vou chapar Vou encher na cara, hoje eu vou farrear Hoje eu vou beber, hoje eu vou chapar Vou lá pro boteco, hoje eu vou me acabar Cleiton dos teclados Essa menina tá doida, doida pra dar uma empinadinha em mim Essa menina tá doida, doida pra dar uma empinadinha em mim Ela rebola com esse corpo de mole Vai descendo até o chão, 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 chão E me provoca com bem-vindo na boquinha pra chamar minha atenção Ela sabe da pressão Corpo e no sarato, pele bronzeada Pício no umbigo, ela é pura tentação Vai descendo, vai subindo Toda suadinha na levada do patrão Essa menina tá doida, doida pra dar uma empinadinha em mim Essa menina tá doida, doida pra dar uma empinadinha em mim Essa menina tá doida, doida pra dar uma empinadinha em mim Essa menina tá doida, doida pra dar uma empinadinha em mim Ela rebola com esse corpo de mole Vai descendo até o chão, 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 chão E me provoca com bem-vindo na boquinha pra chamar minha atenção Ela sabe da pressão Corpo e no sarato, pele bronzeada Pício no umbigo, ela é pura tentação Vai descendo, vai subindo Toda suadinha na levada do patrão Essa menina tá doida, doida pra dar uma empinadinha em mim Essa menina tá doida, doida pra dar uma empinadinha em mim Essa menina tá doida, doida pra dar uma empinadinha em mim Essa menina tá doida, doida pra dar uma empinadinha em mim Essa menina tá doida, doida pra dar uma empinadinha em mim Essa menina tá doida, doida pra chamar minha atenção Obrigado.